Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui comigo na cozinha. Outro dia deixaram um comentário aqui, você fala pra caralho, né? Gente, aqui não é só um canal de receita, é um canal de bate-papo, né? Então eu falo mesmo, ó, eu tô batendo papo com vocês aqui, né? Então vou fazer mais um bate-papo aqui comigo, vou fazer uma receitinha aqui que eu tô com vontade de comer, que é um risoto de nozes com roqueforte, que é aquele queijo que tem aqueles funguinhos dentro, que ele é bem picante, então vai dar um sabor aí bem especial pro risoto. Então vou mostrar agora os ingredientes que vai, basicamente pra fazer o risoto é o mesmo procedimento do risoto de qualquer outro risoto que você vai fazer, né? A base do risoto é igual, então vamos só acrescentar daí o queijo roqueforte picadinho e também as nozes picadinhas. Então bora lá experimentar e no final eu vejo se tá gostoso mesmo ou não, tá? Vamos lá então. Bom gente, de ingredientes, então nós vamos usar aqui cebola picadinha, depois eu coloco toda a quantidade aqui, vou fazer pouco porque é só pra mim, tá? Então depois você pode, eu vou colocar a receita pra duas pessoas na descrição. A cebola, o ideal seria a cebola branca, mas eu não tenho, então vou colocar essa cebola roxinha mesmo, tá? Aí nós temos aqui também o queijo roqueforte picadinho, tem aproximadamente 60 gramas de queijo, manteiga sem sal, gente, porque o queijo já é bem salgado, né? Então vai também o queijo parmesão ralado fino, então todos os ingredientes que vão já são salgados, então o sal, olha, eu coloquei aqui o ingrediente sal também, mas praticamente que nem vai precisar, porque tudo aqui é salgado já. Aqui de arroz tem aproximadamente aí 100 gramas de arroz arbóreo, que é o arroz especial de risoto mesmo, azeite pra fazer a fritura então aqui da cebola, pimenta, e essa receita aqui ela pede salsinha, é, salsinha in natura, né? Mas eu não tenho, gente, não encontro aqui, encontrei hoje lá no supermercado em termachema, não era, não era salsinha, era o, como chama aquele outro? era o coentro, no fim eu tinha comprado o coentro desidratado, cheguei lá hoje e tinha coentro fresco, mas daí eu não comprei, vou usar essa salsinha aqui mesmo. O vinho, eu já deixei aqui uma taça de vinho pra tirar um pouquinho de gelo, vai dar mais ou menos aqui uns 50 ml de vinho pra minha receita, ó, o azeite já falei e as nozes picadinhas também que a gente vai usar, tá? Então esses são os ingredientes que nós vamos usar e o caldo de legumes que você já deixa ele ficar quentinho e ferver na hora que ele tiver fervendo, daí você já continua deixando ele quente pra ir amolecendo o arroz, tá? Eu já deixei aqui o caldo de legumes, já desliguei ele, continua fervendo um pouquinho, aqui nós vamos colocar então o azeite de oliva e eu queria que vocês me falassem também se vocês notaram a diferença da filmagem no suporte de cabeça, se vocês acham que fazer assim do jeito que tá no tripé, se é melhor, tá? Deixa no comentário aí pra mim. E também aqui, ó, mais uma vez esqueci de fazer nosso brinde, mas eu tô tomando aqui meu vinhozinho branco, tá? Então tintinha aí a todos os inscritos do canal, então vamos lá pra nossa receita. Bom, vamos lá então, gente. Aqui nós vamos já ligar, colocar um pouquinho de azeite pra refogar a cebola e o arroz, tá? Então mais ou menos umas duas colheres aí de azeite de oliva, tá? Bom, o óleo já está quentinho, então vamos colocar aqui a nossa cebola pra dar uma refogada. Se você quiser colocar um dentinho de alho, também pode colocar, tá? Eu não vou fazer com alho dessa vez, vou pôr só a cebola, que é pra poder não tirar muito o sabor do queijo, né? Que nós vamos colocar os queijos aí, então pra não ficar um sabor aí muito marcante de temperos, pra ter uma coisa mais suave. Então por isso que eu não vou colocar o alho, vou pôr só essa cebolinha aqui mesmo. Olha, quando a cebola já estiver meio transparentezinha, você já coloca o arroz, então, pra também dar uma refogada nele, tá? Gente, o cheirinho que fica aqui dessa cebola refogadinha. Vou voltar meu caldo de legumes também aqui no fogo quente, na chapa quente, porque eu tirei um pouquinho pra ele não ficar fervendo, mas nós já vamos usar daqui a pouco, então eu já volto ele pra cá. Aqui nós vamos usar pra pegar o caldo de legumes uma concha, pra não fazer o risoto, não pode colocar tudo de uma vez, né? Então nós vamos colocar essa concha aqui pra ir colocando o caldo aos poucos. Aqui a gente já tá dando uma boa refogada, quando começar a ficar transparente aqui o arroz, você já coloca o vinho, tá? Tá, aqui nós vamos colocar, então, uma taça de vinho, que seria mais ou menos aqui uns 50 ml. E vamos esperar levantar aqui o álcool do vinho, tá? Olha, aqui já tá levantando, então, a fervura, né? Já saiu o álcool e o ar alcoólico do vinho, fica só mesmo pra aromatizar com a uva do vinho. Aí daqui a pouquinho a gente já vai começar a colocar, então, o caldo de legumes. Olha, já começou a desgrudar um pouquinho da panela, você já pode colocar, então, uma concha de caldo de legumes. Sempre fazer o risoto colocando aos poucos aí o líquido, né? O caldo, pra ele não ficar com muito, muito líquido. O segredo do risoto é ir cozinhando ele aos poucos. E no final, você deixa ele mais cremoso ou menos cremoso, conforme o seu paladar, tá? Eu gosto, às vezes, ele mais cremosinho, às vezes eu deixo ele secar um pouquinho mais. Mas, esse aqui eu vou deixar bem cremosinho por causa do queijo. Vou ver se eu consigo, né? Porque, às vezes, a mão da gente, a gente quer fazer de um jeito e acaba não dando certo. Aqui já tá na hora de colocar mais uma conchinha de caldo de legumes. Gente, isso aqui fica, eu vou falar, qualquer coisa que você ponha no risoto fica gostoso. Pode ser de cogumelo, pode ser que nem esse que eu vou fazer aqui com esse queijo, pode ser com... Nossa, qualquer coisa que você faz, frutos do mar, fica bom, né? Só que frutos do mar não dá pra pôr queijo daí, né? Faz sem o queijo. Aqui, gente, já dá pra colocar um pouquinho de salsa. Salsinha, que no caso, vocês vão colocar a salsa natura, né? Fresca. E a pimentinha, né? Do reino aqui, pimenta a gosto também, tá? O cheirinho que tá, meu Deus do céu. Isso aqui você pode servir com um medalhão de filé mignon, você pode servir com tirinhas de carne. Eu vou comer só ele mesmo, porque tô com fome e não vou esperar fazer outras coisas, né? Ou só ele também, como eu como, né? Também fica gostoso. Mais uma conchinha de caldo de legumes. Sempre mexendo pra que ele solte o amido, tá? Que é o amido que o arroz solta, que dá aquela cremosidade no risoto. Mais uma... Acho que deu aqui que eu coloquei no total umas quatro, cinco conchas de água, tá? Gente, olha, aqui já tá quase no ponto de colocar a gorgonzola. Nem vou colocar mais caldo, porque eu acho que não vai ter necessidade. Vou dar só mais uma experimentadinha aqui. Pegou bem o gosto do caldo de legumes, tá bem gostoso, viu? Agora aqui, gente, que ele já tá um pouquinho al dente, a gente vai acrescentar, então, o queijo roqueforte. Falei gorgonzola, mas não é o roqueforte que eu tô usando. O queijo dos funguinhos, né? Lembrando que esses fungos aqui não fazem mal pra saúde, tá, gente? Mexendo ele aqui. Quando você derrete o queijo, você já coloca aqui. Aí você coloca agora o queijo ralado. Ui! Queijo ralado. Coloca a manteiga para dar o brilho no risoto, né? Mais ou menos aqui, no meu caso, uma colher de manteiga. Testa o sal pra ver se tá bom. Bom, eu não coloquei mais sal porque já tem tudo muito salgado aqui. O queijo, a minha manteiga tem sal também. Aí não dá o chá. Aqui já pode desligar. Olha, gente, ficou bem cremoso esse aqui. E agora, por último, a gente vai colocar as nozes. Deixa eu só provar o sal, ver se tá bom. Hum, gente. Jogamos as nozes aqui dentro. E deixamos ele tampadinho por um minutinho antes de servir. Minha tampa fugiu. Vou tampar com essa aqui mesmo. Gente, olha que bonito que ficou este risoto. E deu aqui, ó, dar pra duas pessoas tranquilamente, viu? Porque ainda sobrou bastante aqui na panela, ó. Tá vendo? Então, essa receitinha aqui que eu fiz, eu penso que dá pra duas pessoas, né? Se bem que eu acho que eu como numa sentada isso daqui, viu? Bom, gente, chegou a hora aqui bem gostosa. Ai, tá quente. Colocar um pegador aqui por baixo que tá bem quente. Bom, gente, chegou a hora mais gostosa que é a hora de eu provar o prato, né? Olha, eu tô com a câmarazinha aqui, a pequena, tá? Vamos ver se dá certo também com ela, que geralmente esse final de vídeo eu sempre faço com o celular, né? Vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos testar aqui a nossa filmagem. Deixa o comentário aqui se você gostou quando eu fiz com a câmera na cabeça. Se você acha que esse jeito aqui fica melhor. Vamos nos adaptando aí pra fazer ficar legal os vídeos pra vocês, tá? Bom, vamos provar sem delongas esse risoto aqui, porque ele tá maravilhoso, gente. Vamos ver se ficou gostoso. Hum, 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 hum. Gente. Que sabor. Hum. Ficou no ponto. Eu amo comer, gente. Hum. Maravilhoso, gente. Pode fazer sem medo e fica muito bom. Não vai precisar pôr sal também, não, viu? Porque realmente o queijo, ele é bem salgado já. Bom, gente, eu deixo um grande abraço aqui. Hoje eu não falei muito. Eu não falei pra caralho, que nem o moço falou que eu falo pra caralho nos vídeos, né? Hoje eu não falei muito. Fiz mais a receita aí pra vocês. Bom, eu deixo um grande abraço aqui de Belmonte pra vocês. Espero vocês aí em mais vídeos aqui ainda, tá? Um grande abraço. Tchau, gente. Tchau, gente.